Olá, a receita de hoje é de uma hidratação para os seus cabelos que vai deixá-los macios, cetosos, com brilhos e com os produtos super baratos você vai precisar de 3 ingredientes e dá pra fazer várias hidratações dá pra fazer até 3 meses, quem tem os cabelos longos para uns 2 meses vale a pena e é ótimo, é excelente olha como meu cabelo ficou sedoso, macio, soltinho, muito legal, muito bom mesmo, amei você vai amar também, é o óleo de argã, máscara de queratina, pode ser de qualquer marca e máscara de macadâmia, se você tiver os cabelos curtos igual o meu você vai precisar de apenas uma colher de chá de cada ingrediente agora se o seu cabelo for longo, coloque aí uma colher de sobremesa de cada um ou uma colher de sopa, vai depender do tamanho do seu cabelo esses cremes aqui, pra mim, vai dar pra 3 meses, pra fazer hidratação toda semana, uma vez por semana agora quem tem cabelo longo, aí vai dar certamente para uns 2 meses, ok? por R$ 25,00 você tem a hidratação dentro de casa pra 2 a 3 meses excelente a combinação desses ingredientes você vai precisar de uma colher de óleo de argã e uma colher da máscara, uma colher cheia de chá da máscara de macadâmia e o cheiro também é muito gostoso misture e passe no seu cabelo e deixe agir por 45 minutos coloque uma touca plástica, se você não tiver uma touca plástica coloque uma toalha, alguma coisa que venha aquecer pra manter bem quentinho durante 45 minutos faça isso uma vez na semana você vai ver que na primeira vez que você fizer já vai ter um efeito muito bom olha bem muito bom mesmo, amei o resultado, você vai gostar também máscara de macadâmia, máscara de queratina e óleo de argã ok? fica então com você hoje essa dica fique com Deus beijos tchau, tchau 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 tchau